Me dá a foto que eu tenho da Alice, Alice Garrefa, que é transexual de 25 anos. Eu vou voltar nessa história. O negócio é o seguinte, gente, a investigação ela é complexa. E nós vamos acompanhar passo a passo, porque a gente precisa saber o que é que aconteceu com essa trans. O corpo dela, só para relembrar, foi encontrado no Rio Piracicaba há uma semana. A polícia aqui de Ribeirão Preto está investigando. Inclusive, nós temos aqui com exclusividade, e você vai ver isso agora, já pode colocar um exclusivo aí, o momento em que a transexual sai com o principal suspeito do crime de um motel em Ribeirão Preto. Põe a reportagem no ar. No carro parado na saída do motel está a transexual Alice Garrefa, ainda com vida. Antes de deixar o motel, o motorista desce. Ele é o ex-companheiro de Alice. Aqui, parece conversar com algum funcionário. As informações foram passadas pela polícia. O que a polícia também já sabe é que, antes do encontro, Alice teria recebido uma ligação de um suposto cliente interessado num programa sexual. Por telefone, eles marcaram a hora e o lugar. Alice chamou o motorista de aplicativo. E só quando chegou no motel, descobriu que o cliente era um ex-companheiro dela. Eles ficaram no local apenas 15 minutos. Todos esses detalhes foram contados por um amigo, com quem Alice morava. Os dois viviam neste apartamento no centro de Ribeirão Preto. Era aqui que Alice recebia clientes, como aparece nesse site de relacionamentos. Ela cobrava 200 reais pelo programa de uma hora. No anúncio, Alice postava fotos sensuais, feitas num ensaio profissional. O Zeus era vizinho do apartamento e diz que sempre encontrava com Alice. Grande, loira, sempre bem vestida e tal. Chamava atenção aonde passava. Chamava atenção, sim. Era de fechar o comércio. O corpo de Alice foi encontrado por pescadores no rio Piracicaba, na região de Americana, uma semana depois do desaparecimento. Alice estava com as mãos amarradas para trás e foi asfixiada. Um homem suspeito de envolvimento no caso está preso. O delegado responsável pelas investigações não deu detalhes de quem é essa pessoa e qual ligação ela teria com Alice. A prisão temporária é para descobrir informações sobre o assassino e os motivos do crime. A morte de Alice ainda é um mistério. Existem muitas perguntas sem respostas. O depoimento de amigos e familiares vai ajudar a polícia a montar o quebra-cabeça da investigação. O que se sabe dessa história, põe a imagem da Alice para mim, principalmente. A polícia já está em contato com Florianópolis. O delegado de lá, porque essa caminhonete é de placa, o proprietário é de Florianópolis. Uma das grandes suspeitas da polícia, que esse homem saiu de lá, veio até Ribeirão Preto para poder sair com Alice. Teria uma relação já com ela no passado. O delegado de lá já pediu o bloqueio desse veículo, ou seja, já monitorou. O que se sabe é que eles saíram do motel aqui de Ribeirão Preto 22 horas. E 5 horas da manhã, ele simplesmente foi detectado pelo radar inteligente que esse veículo que você está vendo passou em Itapecerica da Serra, saindo aqui da nossa região, com destino a Florianópolis. Então, o que é que aconteceu com Alice nesse percurso? É o que a polícia está tentando descobrir. Por enquanto, tudo ainda é um mistério. Mas o proprietário desse carro, certamente vai ter que explicar. Vamos falar do Gric, gente? Vem para cá, junto comigo. Vem para o Gric, você vai se deliciar com lojas espaçosas, climatizadas, ofertas em todos os setores da loja.